Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 337 Não, aqui é o vírus né Brincadeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 337 Pra quem não me conhece, eu sou o Michel Rian Seguinte rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins E o vídeo de hoje é muito top Iremos falar sobre a possibilidade de termos isso daqui Uma faca Gangner no CSGO E cara, por mais que isso pareça algo impossível, surreal Faz sentido, pode acontecer, eu irei provar Então assista o vídeo até o final É uma teoria, mano, louca Muito louca, mas muito louca no modo positivo Porque realmente faz sentido E não sei não cara, eu acho que mano Pode acontecer, pode acontecer Eu tenho diversos motivos para achar isso, tá ligado Eu liguei ponto a ponto E esses pontos fazem sentido O vídeo faz sentido, tá duvidando Então assiste até o final, irmão Vocês podem falar que uma vez eu cravei Não, vocês sempre falam isso né Cravou o carcerato na MIBR e não aconteceu Eu cravei o TRK e aconteceu Então estamos kits, justo Enfim, sem mais enrolação, vamos lá rapaziada Antes de falar sobre o tema Só peço três coisas Se inscreva, ative o sininho E passe aqui todos os dias às 14h e 19h para eu crer no vídeo Vamos lá agora falar sobre o tema do vídeo Né, com gameplay de fundo Porque ninguém merece essa minha cara feia É rapaziada, acabou Acabou o cupom DOG30, DOG31, 32 Acabou tudo, acabou Porque agora é só o cupom DOG, parceiro Sem limite de uso Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG Tudo maiúsculo, quantas vezes quiser Depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios E o único problema é que não dá mais 25% de bônus É, aí eu fico chateado Mentira, chateado caramba, mano Ele dá 35% de bônus 10% a mais aí, de graça Então, depositando 100 dólares, por exemplo Você vai ganhar 35 dólares de graça Que dá pra abrir caixa pra caramba Utilizem o cupom DOG E já comecem profitando Além de participarem dos sorteios que vêm por aí E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro Pode parecer maluquice Mas sim, existe a possibilidade de termos uma faca Gangner no CS GO Por quê? Vamos lá Quem joga CS provavelmente conhece a AWP Dragon Lore Que nada mais é do que a skin de AWP mais cara do CS CS GO Uma Factory New com float bom Passa ali facilmente dos 6 mil dólares Uma Factory New comum Float ok Até 0.06, vamos supor De 4.800 a 5 mil dólares E essa skin já é um pouco antiga Ela chegou ao CS no dia 1 de julho de 2014 Ou seja, já já completa aí 6 anos A Dragon Lore chegou, fez sucesso Se tornou a skin mais cobiçada do jogo Já falei pra vocês Se eu pudesse ter uma skin no meu inventário Provavelmente seria a Dragon Lore Por tudo que ela significa pra mim Sempre foi um sonho Mas sempre parecia um sonho impossível Consegui E hoje eu não largo por nada Enfim, Dragon Lore fez muito sucesso Quase um ano após ser lançada A Valve foi lá e lançou a Gama Case A Gama Case chegou ao CS GO no dia 16 de junho de 2016 E ela trouxe novos modelos de facas ao jogo Quais modelos? A Gama Doppler A Gama Doppler Que era uma variação verde das skins Doppler Além da Gama Doppler Autotronic Black Laminate Freehand Brightwater E Lore Sim, quase um ano depois Da Valve ter lançado a AWP Dragon Lore Pelo sucesso da skin Eles foram lá e lançaram a mesma skin para facas Lembrando que essas skins de facas Que chegaram na Gama Case Lançaram apenas para as facas Baioneta Flip Guts Karambit E M9 E ainda está importante Já já eu explico Enfim Chegou a Dragon Lore Fez sucesso Se tornou a AWP mais cara do CS Quase um ano depois A Valve foi lá e lançou a Lore Nas facas Uma skin muito parecida Dourada Com os anéis dourados de outra cor Que são fenomenais Agregam muito a ilustração da skin Hoje A skin Lore É a mais valorizada De todas as skins de facas Que chegaram na caixa Gama Uma Baioneta Lore Por exemplo 1.300 dólares Uma Flip Lore 500 dólares Uma Guts 300 Uma Karambit Quase 1.700 A M9 Que na minha opinião É a mais bonita de todas 1.300 dólares E daí cachorro? E daí? Bem 19 de novembro De 2019 A Valve lançou A Operação Teia Fregimentada Essa operação Trouxe ao CSGO Uma nova caixa E três novas coleções de skins No caso As coleções Saint Mark Canals E Norse E dentro da coleção Norse Uma skin Que revolucionaria o mercado A AWP Gangner Essa skin fez tanto sucesso Que por um pequeno período Ela ultrapassou O valor Da Dragon Lore Agora a Dragon Lore Passou na frente novamente Mas a Gangner Foi um sucesso Finalmente Depois De quase seis anos Uma skin De AWP Que batesse de frente Com a AWP Dragon Lore Até então A que chegava mais perto Era a AWP Medusa Mas a Dragon Lore Sempre foi Mais do que o dobro Do valor da Medusa Agora a Gangner Agora a Gangner Chegou perto Empatou Ultrapassou Voltou um pouco Mas está ali Batendo na porta Uma Gangner Hoje Factory New Com float normal 0.06 Em torno de 4.500 dólares Com float bom Ultrapassa facilmente Também os 6.000 dólares Então assim A Dragon Lore É um pouco mais cara Bem Pensando por aí Nada impede Daqui um tempo A Valve lançar Uma Gangner Para as facas Afinal A WP Dragon Lore Que fez muito sucesso Depois de quase um ano Foi lá Ganhou uma versão Para as facas A Gangner Talvez daqui uns meses Ali perto de 19 de novembro de 2020 Vai que Sai uma caixa Com skins De facas Gangner E ó Já temos Algumas imagens De como elas podem ser Bem Vamos lá Temos aqui a Bayonetta A M9 E a Skeleton Cara Por mais que Sejam Imagens editadas Não vazou de lugar nenhum Eu vou explicar Porque isso faz muito sentido Vejam bem Vocês estão vendo aqui Uma M9 Lore É uma skin dourada E tem ali Perto da lâmina Aqueles arcos dourados Que são lindos São fenomenais E esses arcos Podemos encontrar aqui No corpo do dragão Da skin Dragon Lore Na WP Dragon Lore Um tipo de arco Muito parecido É encontrado Aqui Na ilustração Da AWP Gangner Então podemos notar Que em diversos lugares Encontramos Não arcos iguais Mas Arcos Parecidos Semelhantes Além de que AWP Gangner Ela é cheia de detalhes Se você dá muito zoom Você percebe Que até a parte Que aparentava Ser apenas Azul claro Não É cheio de desenhinho É fenomenal Então assim Se a Valve pegou Esses arcos Encontrados no corpo Do dragão Da Dragon Lore O que impede Eles pegarem Esses arcos Da AWP Gangner E colocarem numa faca Bem como Encontramos Nessa Representação De Skeleton Gangner Faz sentido Como também Encontramos aqui Nessa M9 Gangner Que pelo amor de Deus Que skin fenomenal Rapaziada Não só Os arcos ali Perto da lâmina Como também A ilustração Do corpo da faca E também Nessa baioneta Na real Essa baioneta aqui Eu achei Um pouco Menos representada Eu preferia A M9 E a Skeleton Acho que Se a Valve lançasse Uma faca desse tipo Seria algo semelhante A M9 E a Skeleton Outra coisa Rapaziada As skins Que estão na caixa Gama Case Depois saíram novamente Na caixa Gama 2 Para os mesmos Modelos de facas E depois Nunca mais Nunca mais Tivemos Skins Lore Ou Gama Doppler Por exemplo Para nenhum outro Model de faca E nenhuma outra caixa Até hoje Aguardamos por Uma Butterfly Emerald Por exemplo Uma Butterfly Gama Doppler Uma Butterfly Lore Eu sinceramente Acho que a Valve Não lançará mais Essas skins Para os outros Modelos de facas Acho que eles Querem fazer algo único E aí Talvez Para as outras facas Eles lancem Uma nova coleção Envolvendo A skin Gangner O que seria fenomenal Faz sentido Pode acontecer Fez isso Com a AWP Que era mais cara Faz sentido Fazer também agora Com a Gangner Que junto com a Dragon Lore É a AWP mais cara Tá muito perto né Até é complicado Falar que a Dragon Lore Era mais cara Porque é pouca coisa Enfim Faz sentido Não faz Eu acho que faz Pela importância Das duas AWPs Pela semelhança Em alguns detalhes Na ilustração De cada uma Faz muito sentido Isso rapaziada Faz muito sentido Hater Pode falar o que quiser Pode falar o que você quiser Irmão Mas se um dia Isso acontecer Vai ter que mamar E é isso aí rapaziada Antes rapidinho Não fecha o vídeo Eu quero mostrar aqui Para vocês Que ainda está rodando O sorteio Da Skeleton Scorchid Vou deixar o link Do tweet aí No comentário Fixado É o sorteio De uma Skeleton Scorchid Vocês aí Tem mais cinco dias Para participar Então Corra participa Tenta Que não arrisca Não petisca E é isso aí rapaze Que não coloca Showroom 367 Eu já falei Mas é importante repetir Dois vídeos Todos os dias Um às 14 Outro Às 9 horas Se você curte o conteúdo De qualidade Relacionado a CSGO Se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Nesses dois horários Para não perder nenhum vídeo É isso aí rapaziada Muito obrigado Para que a gente até o final Até o próximo vídeo No Calaco Showroom 337 Falou Tchau 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 Tchau